Salve, salve, cientistas de Ponta Grossa e região. Aqui é o Rafa do Santos Depressivo, passando um recado aí pra vocês se inscreverem no canal Conexão Scientista PG, pra estarem ligados onde a galera vê o jogo aí, pra galera se reúne e tudo mais que você precisa saber sobre o peixão, beleza? Se inscreve lá, tamo junto!